Ela passou do meu lado, foi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção O rosto lindo como o verão e um beijo aconteceu Nos encontramos à noite, passeamos por aí E num lugar escondido, outro beijo eu lhe pedi Lua de prata no céu e o brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava E a voz tão doce que me chamava, o mundo pertence a nós Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, onde está meu amor A noite não tem luar, eu estou sem ela Tchau Tchau Tchau